Coloque leite condensado na forma, essa receita já sai pronta! Vou começar nossa receita adicionando 3 ovos 1 xícara de açúcar Eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita Ela é bem diferente e os ingredientes provavelmente você tem aí no armário da sua casa Vou adicionar aqui 1 xícara de óleo E 1 xícara de leite Vamos misturar bem novamente Até o cachorro está querendo um pedaço Está latindo aqui que está no clima Vou peneirar agora 2 xícaras de farinha de trigo Para que a nossa massa fique mais lisinha Mais fofinha Isso Essa receita aqui é ideal para você fazer para uma visita Visita não vai sair da sua casa Só isso Só falo isso Prontinho Vou adicionar aqui 1 xícara de chocolate 70% Se você quiser usar o achocolatado, não tem problema O importante é você colocar menos açúcar Para que ele não fique muito doce Pode usar o 50% também Fica bom também Também dá certo Mexer tudo muito bem Massa bem mexida Adicionar aqui 1 xícara de sopa de fermento Misturar também, amor Isso Para o nosso bolinho crescer Que coisa linda Que cheiro maravilhoso Vou adicionar aqui 1 xícara de leite condensado Lembrando que a minha forma já está untada com manteiga Amor do céu O que você acha? Tem como ficar ruim, amor? Agora a gente vai colocar a massa que a gente acabou de bater por cima Vamos lá? Vai lá Eu estou gostando disso Vou levar ao forno por 45 minutos a 180 graus, pessoal E o nosso bolo pudim está pronto Nossa, amor Como cresceu esse bolo O fermento aqui é dos bão Esse é dos bão Vamos desenformar agora, né? Isso mesmo Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente E eu tenho certeza que ficou muito saboroso Nossa, ficou lindo, amor Parabéns, viu? Ficou lindo, né? Agora vamos cortar E vamos só ver como vai ficar Olha só, amor Que fatia linda Maravilhosa, né? Nossa, está muito lindo Bolo pudim, pessoal Faça na casa de vocês aí Tenho certeza que vocês vão adorar Ó Perfeito Vamos experimentar, amor? Aprovadíssimo, né, amor? Uhum Beijo, gente Tchau E aí E aí E aí Tchau.